e aí é rapaziada hoje é dia aqui e passar a gradezinha vou embarcar no jundir já né cara aquele plantiozinho de canola também já vai tá realizando hoje aí jão tudo bom tá bom cara você fala um pouquinho mais alto que a galera ouviu você tá melhor já agora sim falou bem baixinho cara achou é e aí tá tudo bom então não sossegado cara tem que dar uma lavada nesse case cara depois de fazer o plantio tá tá sujo bichinho no bichinho tá caramba tá louco o vejo que já tá selecionada canal ali isso tem adubo tudo certinho não compartilhar aqui também eu acho que para esse campo acho que dá é veja aí cara porque ela consome bastante agora com um negócio aqui com tudo precisão né ela consome bastante eu vou fazer o seguinte eu vou comprar um fertilizante aqui ó deixa eu dar um tab aqui vou botar aqui na sede certizante a botar bem aqui ó ah aí se tu precisar tu tu pega mais fertilizante deixa eu só comprar aqui certizante aí semente tem lá na sede mas semente vai dar de plantar de boa comprar uns três aí tá bom aí deixa eu dar um é porque agora com esse negócio de cultura de precisão ele precisa corrigir o solo do nitrogênio tá ligado a tipo de pedra de tantas toneladas cada cada hectare é um negócio bem na hora se tu já chegou a ver jogar não não primeira vez que eu tô lidando com isso então pois é cara aí ó que tu acha que eu acho que a gente colhe né tô com vontade de colher essa esse resto de milho que tem aqui cara aqui né deixa eu puxar a grada pra cá aí pesado vão inaugurar nossa gradezinha hoje aqui cara será que não tá funcionando g27 aqui pra grada velho ah agora funcionou show de bola vamos passar a grada de zona aqui que precisa por milho né aí ó a grada de zona a gr baldan acho que é gncrp é não é tatu é tatu galera a grada de tatu a grada de tatuzinho até é cara o john de rizão tá passando brincando a grada de aqui cara tá bem suave pena que ela não abre campo se ela abrir esse campo aqui isso é bom demais já aproveitar abrir mais uns campos aí tá ligando agora que daí vai a gente participando também e daí para colher mais rápido tá ligado esse laje vai ver vai bem mais de boa e quanto mais a gente produzir melhor também e vamos que vamos cá aqui acho que dois palitos já passa tudo a grada aqui ó é bem rapidinho mano na verdade não esse aqui é cinco poucos metros a plantadeira nove metros é tipo a galzinha pequenininha mas é ela anda rápido tá ligado tipo tô dando a 17 por hora então vai bem rapidinho não demora tanto aqui aqui eu vou ter que dar uma erguida nela aqui aqui erguei ela aqui porque daí tem um milho aqui né agora vamos baixar aqui show de bola olha de bola vamos ver que que vai se vai dar bom esse aqui mano porque eu tô tipo bem bem por exemplo tô bem ansioso para saber o resultado cara que vai dar negócio de silagem muitos dizem que dá dinheiro tipo eu lembro um amigo meu cara que não quando eu jogava em 15 ele só plantava milho fazer esse laje tá ligado ele fazia ele começava achava as moedas de ouro aí com o dinheiro dos negócios dos cílios que ele lotava os cílios tá ligado ele comprava campo comprava os maquinário e fazia silagem só fazia silagem para daí quando tinha bastante dinheiro ele comprava os outros maquinário ia fazendo ia plantava as outras esculturas e deixava sempre tipo no funcionário sempre funcionário tipo trabalhando era assim que ele zerava o jogo ah tu vai não não é que tu vai plantar fi é aquele campo lá em cima ah tá mas você tá onde? eu tô aqui ó é aquele campo do lado da sede eu tô atrás de ti aqui ó passando a grada aqui ó tá vendo eu aqui? aham é aquele campo lá em cima lá na sede lá que a gente vai plantar canola esse aqui a gente vai plantar milho ah tá ah essa daqui ela é planta direto então é essa aí é pra plantar canola a outra aqui é pra plantar milho é aquela outra que tá do lado da carretinha lá não sei se tu chegou a ver eu não tinha percebido que essa daqui era direto por isso que eu vim pra cá essa aí é a diretão é a horse pronto 9dc se não me engano essa aí tá aí cara virar de zona bacana pra caramba essa aqui da tatu é é um pack apesar da dança não sei se tem no mod hub esse aqui ou não mas é um pack bem da hora aí essas árvores me estrovando aí tirar mais um pedacinho pra cá e tem que derrubar essas árvores aí cara pra gente abrir mais espaço de campo aqui a gente tá perdendo bastante espaço aí galera consegui cortar essas árvores aqui ó vai ficar bacana deixa eu bater uma printzana aqui que bacana que vai ficar muita poeira não vai assim mesmo show de bola vamos passar aqui agora torar no meio aqui fazer bem um pedacinho no meio aqui toradinho no meio fazer um lado pro outro aqui qualquer coisa ah mas não dá a minha não é pontil direto se fosse pontil direto ia te ajudar a terminar de plantar lá mas não vai dar talvez talvez eu abrir campo talvez eu talvez uma aberturinha de campo aí e boa né esse mapa tem uns arbustos aqui que enrosca grave é tem uns arbustinhos do lado aí tem que cuidar plantas bem certinho ali em cima tipo onde tá aberto o campo um pouquinho pro lado aí desses arbustos pra não enroscar a coletadeira né que a primeira vez que eu gravei nesse mapa aqui cara que eu fiz o saizinho no mapa a gente mexeu ali né a gente abriu o campo e abriu bem na ver tipo bem bem na veradinha cara a gente enroscando a coletadeira tudo cara era bem complicado plantadeira tudo era bem chatinho aí é show deixa eu só fazer um negócio faz né faz um tempão já que eu não jogo card imagina tu ficou sumidão por um tempão né cara foi o que foi o boleto de tempo que eu fiz aquela sériezinha eu terminei aquela série lá eu comecei no como é que é o nome do mapa cara era Farminópolis eu acho que era que eu tinha feito se não me engano depois do Farminópolis eu fiz no sul do Brasil lá que é o mapinha do Eric até tenho eu tenho todos os saves cara eu tenho até o save ainda daquele mapa que a gente tava fazendo lembra aquela série que fizemos pioneiro sim sim eu ainda tenho um save daquele lá cara não dá pra nós abrir um vídeo lá uma hora dessa lá jogando lá de volta sim sim dá uma relembrada né é tem tudo teus maquinários teus meus maquinários lá também bem da hora cara aquela sériezinha foi legal cara até dá pra nós ver aí cara o o Rio também ficou de vim aí gravar com nós também talvez o o Eric não o Alisson aí vai vim participar também é até daí se devia dava pra nós fazer uma naquele estilo de volta cara tipo cada um com a sua fazenda entendeu um ajudando o outro que eu não sei se tu curtiu mas eu curti aquela vez naquela época lá gravar assim não é legal tipo um ajuda o outro entendeu é é da hora que cada um tem seu terreno seu maquinário ó e aqui no Lonic Farm seria um mapa bacana pra gente fazer cara sim sim tipo ou um outro mapa entendeu mapa gringo porque mapa BR assim cara é difícil a gente achar um entendeu um mapa dele pra gente fazer isso que o mapa foi mais da hora que nós tínhamos por questão de tamanho e assim relevo e as coisas pra fazer né então não é muito fácil não cara tem que ver uns mapinhas aí o Alisson também achou um mapinha da hora aí tem um mapinha do Eric também só que aquele mapinha do Eric lá é bastante relevo cara aí pra gente poder trabalhar com paisagem não é bem chatinho lá não é bem chatinho não é bem chatinho que tem um mapa que tem um mapa não é bem chatinho tá terminando aqui não sei se tá terminando aí também não é uma segunda volta aqui ai show de bola cara aqui eu já encerrei aqui só não vou plantar por causa desse milho aqui cara que eu quero é terminar esse milho aqui deixa eu abrir o portão aqui vamos abrir o portão aqui peraí Eita, consigo andar pra frente Aí, abri o portãozinho Eu tô afim de Abrir uns campos, cara Acho que eu vou alugar aquela Gradezinha de volta e vou abrir um campinho aqui embaixo Que eu fiquei de abrir, não abri antes Pra ver como é que ia dar, né Uhum Pra você ficar show Aí ó, cara, gradezinha bem certinho O tamanho do asfalto, ó, bem certinho De uma linha branca na outra Nunca mais, cara Ah, é show, cara Deixa eu até ver uma coisa aqui, peraí Deixa eu ver uma coisa aqui O terreninho que a gente ia comprar, galera Era esse aqui Ele tá plantado de trigo Não Girassol Ele não tá bom de colher ainda Mas tá quase bom Vamos ver aí, talvez depois eu pego Uma plataforminha pra colher ele Não tá bom, não tá bom Não, não tá bom ainda Tá verde Tá verdinho ainda Não tá bom ainda de colher A hora que tiver bacaninha pra gente colher aí Talvez eu já pegue lá, cara Porque eu quero plantar árvore lá, tá ligado Aí, cara Vou deixar a gradezinha aqui já Deixa eu dar uma olhada, cara Naqueles campos lá, cara Mas se eu for Deixa eu descer lá embaixo Se vale a pena Arrumar mais, cara Aquele campo Abrir mais Terreno lá ou não Descer lá embaixo Porque Sei lá, cara Tipo E ver se vai compensar Senão eu já ia começar A derrubar as árvores Porque no próximo vídeo, pessoal Eu já vou começar A mexer com as madeiras, né Vou começar a cortar madeira Vamos começar a vender aquelas árvores Pra começar a juntar dinheiro Porque nós até agora Nós só estamos gastando Até agora Nós não temos nada de dinheiro aí Já fizemos corte de silagem Já É Colhemos soja Né Mas a dinheiro até agora Nada, cara Tá fraco, hein Deixa eu ver aqui Aqui eu acho que pra entrar é aqui É Pra entrar é aqui É, tem essas árvores aqui Que vai estrovar nós, mano Deixa eu abrir aqui, ó Portãozinho É, pesado aqui Oi? Não é esse Tinha umas árvores bugadas? É esse mesmo É Tá tudo aqui, pesado Todas essas árvores aqui, ó Tá tudo coisado aí Sabe o que eu vou fazer, cara? É Eu vou pegar aquela grade lá E a gente vai começar arrumando por isso aqui Eu acho, ó Talvez Eu vou Eu vou alugar aquela gradezinha lá Eu vou abrir campo aqui Começar a abrir os campos aqui Porque eu queria aproveitar mais esse campo aqui, tá ligado? Só que pra isso eu vou ter que abrir mais, entendeu? Então vai ser mais complicadinho, hein Tem a Baldan GS RPC 36 discos Essa aqui Ó, mas é bem parecida, cara Essa aqui é mais baratinha, ó Precisa menos ser cavalaria Ah Eu também acho que é a GSP CR A que eu tenho ali também é GNCRP Não, é diferente É diferente o nome Eu achei que era igual Porque me confunde que eram os nomes Por favor, vamos ver o que a gente faz aí Tem aquele Aquele negocinho da track 600 também É um Eu não sei se tu já viu Que é o negócio pra destruir tronco, tá ligado? Ah, tá Pra Pra fazer Ó, mas aqui vai ficar um campão bacana Demais, Kapanes, poder trabalhar com esse loje Ele é tipo um tratorzinho de estéreo, né? Se não me engano É, pra poder Aí, ó Vamos abrir campo aqui já Show de bola, cara Vai ficar muito bacana esse Kip Abertinho os campos que depois Plantar um milhozão aqui Aqui a gente vai ganhar bastante espaço aqui, cara Eu lembro que aquela vez que eu abri aqui A gente ganhou um campão grande pra caramba aqui, Kip Tipo, nós Esse campo aí que nós escolhemos a silagem agora, sabe? Eu abri todo ele, cara Tipo Até em cima na verada da loja ali Eu tirei as árvores ali, cara Consegui fazer um campo bem bacana E o da hora é que esse campo aqui é teu já, cara Entendeu? Tipo, é uma área fora do mapa Onde que eles botaram pra comprar E não custa nada Então é só tu abrir e trabalhar Essa que é a parte legal Ou Se tu quiser deixar pra cortar grama Pra alimentar os animais Também dá A boa também Tô finalizando o pontinho da camada aqui Show de bola Sabe o que eu tô pensando em fazer aqui, cara? Com essas árvores aqui Tipo, são cheio de galho Essas coisas? Tô pensando Não sei se tu já viu aquele modzinho lá Tem que ver se eu acho ainda Mas é um modzinho que você É... Faz as lascas de madeira É o brooks 600, acho que é O brooks não sei o que É o modzinho lá Você pega, engata na frente do trator E você consegue fazer Ai, John Dizão Arrebentando tudo aqui Você consegue fazer lasca de madeira Eu acho que é melhor pra nós Trabalhar aqui, cara Porque Aqui vai ser bem complicado A gente trabalhar Com essas árvores aqui Cheio de galho, cara E o bom é que a lasca de madeira Já dá de vender também, né? Vende bem também Deixa eu Dar um trato aqui Nessa garada aqui Aí, ó Dá um rezão aqui Porque aqui eu quero abrir tudo Esse campo aqui, cara Quero arregaçar tudo E nem eu fazer com o João Depois de gravar o vídeo Ai, ai, cara Oh, lembra aquela vez A gente incomodava o Eric Cara, o Eric ficava louco da cabeça, mano Não é? Não sei se tu lembra Lembro, lembro A galera incomodava ele também, velho Coitado do Eric Aquele lá não aparece mais, cara Tá só nos mods dele Nossa, às vezes eu vou falar Que eu tô só jogando Fortnite É, eu tô jogando Fortnite E fazendo mod, né? Eu dei uma parada Eu dei uma desanimada também De mod Por causa De um povo aí Que andou fazendo as linhaca Com os mods dele, cara Eu até adoro dele Fazer o que É, vida que segue, né? Não é? Aqui também tem um árvore Zona bem grande aqui Que amanhã dá pra nós Começar atorando A bichona aqui no meio Já arredar ela aqui Fazer aqui em volta Deixa eu dar um tab aí Dá um tab aí Aí, ó Olha que bacana o campo aqui, né? Que vai ficar um bagulho no campinho Pra nós trabalhar, né? Aí eu quero cortar essa árvore aqui, ó Essa árvore aqui Quero torar lá fora Né? Que isso aqui tem como torar Cortar ela Essas aqui, ó Também, ó Essas aqui eu quero cortar O que der de cortar Que eu vou cortar tudo Né? Pra poder abrir campo Tudo aqui, ó Que a gente consegue Abrir campo rente Esses negócios aqui É... Até aqui em cima Assim a gente pode Abrir campo Que isso avisa Depois aí com o mod É... Mod não Com o paisagismo Já dá um Gás a mais de campo Aqui, Pia É, dá pra Abrir campo até aqui assim, né? Aham Até lá em cima, lá Aí aqui também Aqui em cima ali Tem uns negocinhos ali Que dá pra gente tirar Ali também as árvorezinhas O que dá pra não aproveitar Pia, que imaginou Se a silagem der bastante dinheiro, cara Quanto mais a gente produzir, cara Melhor é Por isso que eu tava querendo Eu já falei até pra galera Minha ideia, ó É... Se der bom a silagem mesmo Tipo, dar bastante dinheiro Eu vou plantar em três campos Esse campo aqui Que eu tô abrindo agora Aquele campo que nós escolhemos E esse aqui na frente Cês tá vendo aqui Que tem um campo cheio de grama aqui Esse campo Aqui na minha frente Que é o campo do número Número três Esse campinho aqui Eu vou abrir todo ele também, cara Eu vou meter uma... Acho que é uma grada case Caralho, que da hora, mano Sabia não? Eu vou meter uma grada zona aí Abrir tudo Esse campo ali da frente E fazer tudo rosca E fazer tudo rosca Lavora Seria bom se desse pra tirar a cerca, né? É, se desse tirar essa cerca aí Essa cerca estrava um pouco, mano Não dá nada, não Vou trabalhar assim mesmo Tem bastante árvore aí Tem bastante árvore aí que eu tive que tirar Tipo, no paisagismo, cara Pra conseguir Paisagismo no... No... Como é que é? No... No i3d do mapa, cara No chance editor Teve na outra... Um outro save que eu tinha Aquele save eu já apaguei Mas eu tinha um save que eu fiz, tipo Cara do céu, mano É... Sabe onde que você inicia o jogo lá? Que você começa naquela sedezinha lá? Sim, sim Então Aquela época nós tínhamos mudado pra aquela sede lá Tudo aqueles campos, cara Do lado da sede Na frente da sede Eu emendei tudo, cara Fiz um campo só, cara Tudo aqueles campos lá Fiz um campo só Daí nós ia trabalhar com Aquele... Estratorzão da... Da Big Bug, tá ligado? Uhum Big Bud Sei lá, Big Bug Aí, cara Pensa que da hora que era, cara Ah, se a cerca se desse pra tirar Olha quanto espaço ganhava aqui No beirão da estrada Então, né, cara Se você assiste a essa cerca aqui, né? Mas tá, cara Se nós mexer no... 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 No gente editor Dá pra nós, né? O que que tu acha, cara? Ah, vamos... Quando a gente tiver que ser um pouquinho mais avançado Lá pra fazer isso Que agora a gente nem tem... Maquinário pra muita terra também, né? Hum Nem adianta... Tipo, aqui eu tô abrindo mais mesmo aí Porque dois campos Não fica tão grande, cara Pra gente poder colher a silagem Então... Agora que tamo em dois aí Um vai puxando O outro vai cortando, pô Mais rapidinho Daí é pra entrar mais gente também A gente bota mais uma carretinha Daquela lá Fica com três carretinhas Dois puxando e um cortando Daí com aquela... Esse ladeirinho ali Ela corta bem também Né? Qualquer coisa... Qualquer coisa a gente já bota um follow mei também Mas vai mais rápido aí Deixa eu fechar o portão aqui, ó Fechar o portão Essas arvoridinhas aqui saem? Algumas, cara Não é todas que saem Não é todas Mas dá pra lá e ver o que que saem Deixa eu dar bola, cara Mas fechou então, piá Vamos encerrar esse vídeo por aqui amanhã Vamos começar o quarto da madeira aí, né? Vamos começar Trabalhar com a madeira um pouco aí Vamos ficar uns diazinhos mexendo com madeira, piá Mas lembrar a gente já vai cortar o serviço normal aí, beleza? É isso então, piá Quer se despedir aí Sem de ser vontade Então, como sempre Isso é tudo, pessoal Isso é tudo, pessoal Isso é uma figura, cara É nóis então, galera Até amanhã O cara até se me rascou aqui na cerca Depois dessa acho que tem que finalizar mesmo Não Depois dessa tem que encerrar o vídeo É... Você que é o piado das hashtags, cara Deixa a hashtag aí pra galera É... Hashtag... Não é bem um arado isso daí Mas que seja arado Hashtag barbeirinha então, cara Melhor, melhor, melhor Os caras na cerca ali Hashtag barbeirinha que assistiu até o final do vídeo Quero ver lá tá nos comentários Muito obrigado por assistir até aqui E amanhã Vamos vermelho no canal Mais um vídeo pra vocês Beleza, galera? Forte abraço a todos Ótimo dia e ótima semana pra vocês É nóis, galera Valeu Família, Fosso Game Tamo junto Até amanhã, galera Fui